Só pra demonstrar como é que fica a automação aqui com o sistema da cenário Então a gente cria aqui no tablet Então a gente dividiu aqui, a gente tem dois ambientes Tem home theater e tem terraço, que tem só um ambiente lá Então vou acionar o home theater E eu quero assistir televisão no home theater Então assistir aqui Então ele vai ligar o sistema E a televisão Está lá tocando Aí abre a página da televisão Onde eu posso mexer na televisão Trocar de canal, aumentar, baixar o volume, enfim E aqui eu tenho o volume do home theater e o volume do terraço Vou aumentar aqui um pouco o volume A situação dos trabalhadores e do povo pobre só piora Tanto em São Paulo como em todo o Brasil E eu tenho outras coisas aqui Eu quero assistir o Blu-ray, por exemplo Ele muda lá Liga o Blu-ray Ele vai conectar o Blu-ray Aí abre a página de comando do Blu-ray Onde eu tenho lá os comandos do Do player A gente ainda tem uma opção aqui de Apple TV Ainda temos a opção de FM Eu ouvi rádio Na internet Ou algum streaming de áudio Ou Spotify Alguma coisa A gente também tem acesso aqui E a gente ainda tem aqui a parte de iluminação também Que foi feita Entramos aqui Então a gente tem algumas cenas Por exemplo Que quando chega A pessoa chega em casa Para iluminar alguns ambientes Acende algum tipo de iluminação Eu vou pôr em uma cena que liga todas as luzes Aí vai acender toda a iluminação Então eu tenho acesso aqui na programação Tanto algumas cenas pré-definidas Quanto eu também tenho acesso aos circuitos independentes Por exemplo aqui Frente do Home Theater São aquelas lâmpadas lá em cima da televisão Eu vou apagar só elas Olha lá Painel do Home Theater Fita de LED atrás da televisão Vou desligar também Vou desligar essas aqui Que é a passagem Cadê? Passagem aqui Aqui a gente tem tanto o comando Para ligar e desligar Quanto a intensidade Da iluminação Posso ir, deixar pouquinho E ir dimerizando as lâmpadas Para eu ter controle Total aqui da iluminação Posso vir aqui A gente tem uma cena Desliga tudo Quando a pessoa vai dormir É só bater aqui Off geral Que desliga todo o sistema de iluminação Tem um delay Para apagar devagar Tipo quando vai sair de casa Para não apagar de uma vez Às vezes você está pegando uma bolsa Alguma coisa Então vai apagando devagar Que desliga tudo 따라 oJamont Não faz nails Gente com foca É só bateria Assim com foca Que desliga Perdeixa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá